Atenção motorista, o trânsito está bloqueado na rua Prefeito Dipxerém. Aqui em Capoeiras, no interior do túnel, um caminhão ficou preso no local. A imagem mostra bem o que aconteceu. Claro, incompatibilidade da altura. O caminhão era maior do que o espaço que ele podia passar. Na tentativa de retirada do caminhão, uma pessoa acabou sendo atropelada. Olha a confusão. Agentes da Guarda Municipal estão no local, realizam a fiscalização e orientação dos motoristas e a equipe do SAMU atende a vítima que foi atropelada quando tentaram tirar o caminhão de lá. Que loucura, né? Tem placa de sinalização, altura correspondente, mas vira e mexe algum caminhoneiro, desrespeita essa sinalização e o veículo acaba ficando preso no mesmo túnel. Já aconteceu outras vezes e, pelo jeito, acontecerá de novo. Tomara que essa pessoa que foi atropelada possa estar bem.